Às vezes sua TV não está pegando o tanto de canais que você gostaria que pegasse. Às vezes, alguns canais que pegam ficam quadriculando, congelando, e você já não está aguentando essa situação. Já chegou até a acender uma velhinha para ver se o sinal melhora. E nada. Mas hoje, meu querido ou minha querida, fique tranquilo, que eu vou apresentar algumas antenas que podem melhorar muito o seu sinal. Vem comigo, eu sou o Leo Paulino, é um prazer ter você aqui. Fique à vontade, você está no canal Antenas BHZ. Bom, antes de começar, eu queria fazer duas observações. Primeiro, estou falando de antenas industrializadas. Não estou se referindo a uma antena que é feita de forma caseira. E o segundo ponto e mais importante é sobre a intensidade do sinal. Se no local não existe pelo menos o mínimo possível de sinal, as antenas que eu mostrarei não resolverão. Por aí, existem vários modelos de antenas. Existem antenas simples, porém eficientes. Já, por outro lado, existem antenas que têm aquele design futurista. São antenas caras, mas que não têm um bom rendimento. E tem algumas pessoas que compram alguns tipos de antenas, baseando em algumas informações que estão na caixa, referindo-se que a antena é 4K, que ela tem tecnologia espacial da NASA. E aí você cai nessa história. Bom, mas vamos lá conhecer os três modelos de antenas que eu acho que são interessantes para você. Primeiro, quero falar da antena log periódica, conhecida como espinha de peixe. É uma antena eficiente. É tanto que, em várias instalações, essa antena está presente, principalmente sistemas coletivos prediais. Uma antena log periódica pode parecer um pouco com a próxima antena que eu vou mostrar. Na verdade, há uma grande diferença entre a sua construção e operação. A antena log periódica tem menos ganho que a antena que vai ser apresentada, mas ela é capaz de operar em uma largura de banda muito ampla. E é uma antena indicada para localizações onde os sinais são médios ou fortes. A próxima antena a ser abordada é a antena Iage. A antena Iage oferece muitas vantagens em relação a outros tipos de antenas em muitas aplicações. Ambas as vantagens e desvantagens precisam ser avaliadas para garantir que o tipo correto de antena seja escolhido para qualquer uso específico. Uma das vantagens da antena Iage é que ela é directiva, ou seja, uma antena direcional permitindo que os níveis de interferências sejam minimizados para receber um sinal transmitido. O grande barato dessa antena é que ela permite que sinais fracos sejam recebidos. E por último, falarei da antena matriz reflexiva, que é um tipo de antena que fica no telhado. De forma externa, usa reflectores de sinais para focar a recepção direcional e bloquear sinais vindo de outras direções. A antena é apontada na direção da torre de transmissão desejada. Quando o sinal atinge a matriz reflexiva, ele é devolvido para o elemento dipolo, aumentando o ganho. Ao mesmo tempo, os sinais que se aproximam em outras direções são refletidos para longe do elemento. A matriz reflexiva pode ajudar a resolver o ruído, ou melhor, a interferência, em determinadas regiões onde existem sinais indesejados. E tem um detalhe muito importante antes de você fazer a aquisição das antenas que eu acabei de apresentar. Para um bom desempenho de uma antena, depende também de como ela foi fabricada. Você pode encontrar por aí as mesmas antenas que eu acabei de apresentar, que foram produzidas por fabricantes diversos. Acontece que alguns fabricantes visam a excelência na fabricação de seus produtos. Já tem outros que a preocupação maior não está dentro do âmbito da qualidade. Teve uma vez que um representante de uma empresa que fabrica antenas entrou em contato comigo. Na oportunidade, ele me perguntou se poderia estar enviando para mim três antenas. Eu aceitei as antenas chegaram na minha casa. Eu realizei testes com uma dessas antenas e publiquei o resultado em vídeos no YouTube. Uma negativa que eu encontrei a respeito da antena no teste que foi feito foi que o acabamento, a parte de plástico da antena estava desintegrando, esfarelando na minha mão. E alguns elementos, as varetinhas da antena, estavam soltando. Pouco tempo após a publicação do vídeo, recebi um contato de uma pessoa que se identificava como administrador da empresa, pedindo a remoção do vídeo do YouTube. Bom, mas por outro lado, já trabalhamos com diversas marcas de antenas, até mesmo marcas desconhecidas. Fiquei admirado pela estruturação de algumas antenas, o acabamento dessas antenas e o rendimento positivo que essas antenas proporcionaram. Mas é isso aí. Meus votos são que você consiga comprar uma antena, se você pretende fazer isso, que essa antena seja barata e uma antena de qualidade e que vai te proporcionar uma excelente qualidade na recepção. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado para você que acompanha o canal e breve mais conteúdos para você curtir. Forte abraço! Forte abraço!